Ah, Renan, não aguento mais, rapaz. Tô puxando tanta água, mano, que, cara, até meus pés, ó, tá tudo molhado aqui. Eu não sei mais nem o que fazer, Renan. Vou pegar resfriado aqui, véi. Ah, me dá um jeito aí, porque as estufas lá tá precisando de água, né, não, Stelion? É isso aí, mano, mas tá quase, Stelion. Daqui a pouco tem gente, tá ligado? Falta a grande Stelion, acho que vai mais uma carga e aquela média vai mais um pouquinho. Daqui a pouco já acaba, mas eu já tô ficando doido com isso, vai muita água, mano. Cê tá louco. Ó, mas o que importa é a produção, né? Eu e o Stelion estamos aqui, ó, firme forte aqui na colheita, quase acabando, todos carregando minha CH aqui, que a gente comprou a minha promoção lá, e vambora, fi, só dá ali. Só uma dúvida. Eu escolhi um pouco a roda ali também, ali, ó. Uma coisa, o Stelion falou produção ou promoção, porque eu falei que não era promoção. Produção, homem, eu falei o que importa é a produção. Ah, eu confundi. Eu também fiquei boiando. Eu confundi com promoção, então, tudo bem. Oi, Stelion. Tudo bem. Oi. Temos um pequeno problema aqui, hein, mano? Ah. A carretinha encheu, e onde que a gente vai pôr esses grãos agora? Pô, descarrega mais um pouquinho lá no negócio do Kid Bengalo. Ah, tá, então vou lá, então. Descarrega mais um pouquinho só, tá ligado? Não vai machucar, não? Não, homem, é ali nas galinhas. Ah, vocês falaram que ia descarregado o negócio do galo. Fiquei com dó dele, homem. Meu Deus. Negócio do Kid. Tem que ir de ré aí, mano, porque algum jaguará deixou um tanque de fertilizante aí, né, Renan? Não, mas não dá nada, né? Pega isso aí, arrumando tudo aqui, calma aí. Ah, mas eu dei ré bonitinho, pô. Aí, oi. Mas aqui quando é, na base da brutalidade, aqui não tem nada de ré bonitinho, não. Tem que ser motora, rapaz. Isso aqui é o Renan ou o Stary que tá aqui do meu lado? É eu. Ah, tá bom. Eu. Não, eu vi que tem uma meio na vaia, já desconfiei, tá batendo nos tanques ali, ó. Beleza. Ah, mas na hora que tu vê batendo nos tanques, batendo em tudo, você deveria imaginar que é o Renan, pô. Ah, mas o mais duro é se você ver um cara que fica... Ué, oi, 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 oi. Foi. Não tô muito de falar, mano, que eu não quero carregar não, mano. Ah, tá. Eu acho que encheu. É. Mas não vou falar nada não, viu? Eu tô aqui meia hora tentando despegar o negócio aqui e achei que tá bugado. Ótimas notícias, Renan, ótimas notícias. Eu enchi o tanque grande, sobrou 49% e não vou conseguir colocar na estufa pequena. Tá, beleza. Cara, e agora, mano? Tamo ferrado. Não tem mocilo. Ah, tu que tá pagando o negócio do... Que que a gente tá colhendo mesmo, cara? Nem lembro, cevada? Cevada. Cevada. Cevada, cevada. Acho que é cevada. Falou da cevada, porque tamo precisando um pouco de dinheiro também. 1.408 lá no Gold Crash. Lá no trem. Lá no trem. Mano, só vende lá, velho. Só vende lá. Lá no trem, mano. Vamos ter que ir lá de novo, galera. Mano, não acredito. Sobrou água. 24% veio. Ó, Renan. Dá licença aí, fainho. Ah. Você não é obrigado a ir lá agora, tá ligado? Vai no caso se você não tiver realmente serviço, porque minha máquina terminou aqui. Praticamente. Terminou? Terminou. Aí eu não sei se a gente vai precisar da carretinha, tá ligado? Aí vai de você. Cara, e se a gente precisar, mano? Porque as máquinas vão ficar com grão armazenado aqui, mano. Então. Aí tu que sabe? Aí você que sabe. Ah, eu vou lá, mano. Vamos só levar as coisas pra sair de lá e eu vou lá. Gente, perguntinha. Você já tem em mente qual vai ser o nosso próximo plantio? Vocês viram o calendário como é que tá aí? Pra mim plantando aqui? Ô, Fabinho, a gente vai ter que começar a fazer silagem, tá ligado? Silagem? Silagem. A gente vai ter que ter uma produção também de grama, tá ligado? Pra gente fazer filha nas coisas. Mas plantadeira aqui não planta milho não, né? Posso meio que dar uma ideia pra você? Se você quiser fazer? Fala. Se você quiser fazer um pouquinho de fardo ali em cima, cara, seria uma boa, hein? Vamos. E qual o trator que puxa lá? Qual deles? O meu Valtra agora? Qualquer trator puxa um fardo ali, né? Mano, é um fardinho pequeno aí, ó. Fardinho pequeno? É, da massa ali, ó. É. Mas enfim, eu vou pegar esse... Esse T7 aqui só pra eu testar ele mesmo. Pra ver como é que é. Pra ver se painel dele. Vai querer. Ele vai querer debuiar. De buiar o negócio. Eu não vou jogar água na máquina, apesar, porque ela tá cheia. Então eu vou esperar o Renan, ele descarregar, né? Lá que ele falou que vai vender. Vai lá. Na verdade, ele nem entrega tudo, tá ligado? Tipo, não vende de pouquinho em pouquinho, não. Entrega tudo, depois vende. Sim, aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou descarregar lá, vou voltar aqui, descarregar e voltar lá, entendeu? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que o Fabinho tá fazendo os fardos. Cara, vocês não têm noção. Deixa eu ver se é isso mesmo, rapaziada. 180, 240, deixa eu ver aqui. Eu acho que chegou uma promoção bem na hora certa, mano. O que? Achou alguma coisa pra transportar grão? 180, 240. Será que esse negócio aqui, mano, ele... Nossa, agora eu tô em dúvida, cara. Aquele arcozinho lá, será que ele pega esses fardos? Cara, eu não sei te dizer não, viu, mano? Eu não sei te dizer isso aí, não, velho. Vocês estão rindo aí, velho? Lembrei de uma coisa desses dias. Esse aqui é coletor de fardo, mas porém... Esse aqui é coletor de fardo, galera. Que fardo pequeno! Mas acho que não é esse aqui, não, mano. Não é esse aqui, não. Tem coletor de fardo pequeno, não sabia não, Fabinho? Aqui não é o que tá em promoção, infelizmente. Mas é normal esse fardo pequeno aqui? É. Credo. Fala igual o simulo, ó. A diferença dele é que dá pra você pegar ele com a mão, né? Ó, vamos testar esse negócio, rapaziada. Eu vou lá buscar ele pra ver como é que ele é, mano. Nunca tinha visto esse fardo dele fazer fardinha pequeno, velho. Isso é sério, mano? Tem a sua primeira vez. Todo mundo, né? Quer dizer, nem sempre. Pra ver o que eu vou fazer, mano. Eu vou ter que ir com o trator rosa, velho. Eu vou com o trator rosa, vambora. Vai lá, vai lá. Eu tô chegando aqui agora, perto do local. Não, essa é novidade pra mim. Mini fardinhos, velho. Parece aquelas miniaturas, tá ligado? Pô, essa aí é muito bom, Fabinho. Você consegue meio que pegar com a mão, tá ligado? Você não precisa realmente das coisas lá. Mas então, é vantagem, velho. Pra guardar, é bom. É vantagem, mano. E aí, oi? Dá mais trabalho, tá ligado? Mais pra quem tá começando. Quem quer fazer serviço, até rápido, tá ligado? O trabalho deixa um homem digno, né? Vale a pena. Com certeza. Ó, vou descarregar aqui agora no filho, então. Acabei de chegar aqui. A câmera interna, um pouco, trabalhar. É isso aí, mano. O trator do Fabinho vem silencioso, né, cara? É, ué. Até agora ele não gritou, velho. Na última gameplay, rapazada, a gente achou essa coletadeirinha aqui, mano. Acho que eu vou pegar ela, tá ligado? Pode pegar ela, rapazada. Pega o quê? A coletadeirinha que eu achei. Coletadeirinha? Ah, pega ela aí, aproveita aí. Vamos ver como é que é. Um negocinho, né? Pega o negocinho aí. Peguei. Fica à vontade. Só mil? Só mil? É, mil. Só vemos que aqui nesse mapa é mais difícil, né? Hã? Uma coisa. Como é que você tá achando por 50k cada bagulho aqui lá, queridinho? É que é no outro mapa, né? 50k cada fita aqui nesse é diferente. Os caras falaram que é bem diferente. Tem certeza, mano? Sério? 50k. Porque o... Eu simulou ontem, foi no mapa e achou lá um aí, né? Pegou, era mil também? Mas pra que que pra mim pagou 50 em todas as fitas? E era o mesmo mapa que você tava jogando, mano. Nossa, pra mim pagou 50. Eu sei que eu ganhei mais de meio milhão, velho. Será que é a minha dificuldade? Será? Deve ser, mano. Pode ser. Eu nem sei em qual a dificuldade que eu tava pra falar real agora que vocês forem me pedir. Não sei nem falar qual que tava. Mas enfim. Ah, eu não falo nada porque eu não achei, tá ligado? É. Não falo nada. Ô, Renan, será que o Simulo não tá com aquele mod de sobrevivência, não? Não, ele não tá. Ele só tá na dificuldade normal. Tá bem. Tá bem. Olha o arcozinho pequeno. Ah, essa eu vou ter que ver, velho. Nossa. Ô, velho. Não. Ele é o mesmo esquema daquele outro lá, só que pequenininho. Vamos ver como é que ele funciona. Cheguei, cheguei. Deixa eu ver. Que da hora, velho. Tem que desdobrar? Mas ele é da marca arcozinho mesmo? Deixa eu ver. Posição de funcionamento é arcozinho. É que é mesmo, velho. Ó, galera, ó. Não tô falando besteira, não. Pelo amor de Deus. De novo, ó. Arcozinho. Tá vendo? Arco Santos. Sei lá como é que chama esse trem em inglês, hein. Vamos ver como é que ele funciona aqui. Vou pegar esse aqui mesmo, ó. Vamos ver. Ele é pra pegar mini fardas. Olha lá. Chupou? Virou? Levantou. Olha lá. Vai ter uma curva ali. Tem uma curva. Eu quero ver isso aí funcionando também, mano. Vocês estão onde? Pô, legal, hein. Legal. Muito legal. Nós estamos aqui na selva. Tá na fazenda? Eu tô no primeiro campo, Renan. Na fazenda, na fazenda. Tá chegando aí já. Vou pegar um arroz dos grãos lá. Mano, que interessante que é essas coisas, né, velho. Cada dia não aprende mais, mano. Legal demais, velho. Tô chegando. Vamos dar uma olhadinha ali, galera. Tô meio curioso pra saber como é que é isso aí. Acabei de chegar aqui. Eu vou deixar descarregando ali. E a gente já vai dar uma olhadinha ali pra ver como é que... Como é que é esse Paranauê doido aí? Paranauê... É o arcozinho mais pequeno, tá ligado? É o mini. É o mini. Isso. É bem apertado também. É bem apertado. Olha como é que faz o negócio lá dentro. É bem apertadinho, velho. Sai bem? Olha do lado direito, Renata. Olha do lado direito. Como é que ele faz a curva lá pra você ver, ó. Eu vou pegar. Ele entra, faz a curva. Viu? E a curva é pra esquerda ainda, rapaz. Ó, eu aluguei ele. Tomara que ele pareça, tipo, em promoção pra não é comprar, tá ligado? É. Eu não consigo levar a sério, desculpa. Tem um arcozinho ali, 4stack 8.12 ali, em promoção. É, eu tentei ver. Eu achei que era ele, mano. Mas isso aí não é o que pega esse sorte. Tá, esse daqui deve ser que não... Que enfarda. Enfarda não é. Passa aquele negócio pra virar selagem. Pior que não é também. Ele é recolhedor. Pra soltar, pra soltar Y. Pra soltar o fulgamento. Onde vai ter que colocar esse aqui, mano? Será? Tirar a colheita zero daqui, galera. Temos que descarregar a CH agora. Esse aqui não vai caber lá dentro, mano. Como é que descar... Ah, tá. Desculpe. Tá. Só uma coisa, só ver se acha o lugar pra colocar. Mano, que coisinha meio bonitinha. Descarrega ali agora. Uma mina infardadeira, mano. Na moral, velho. Que top. Agora, não sei o que colocar com esse sardinho. Ela é muito bonitinha, velho. Ah, põe dentro junto com os outros lá, mano. Não dá? Não cabe ele lá, tá ligado? A não ser que vai fazer manual de novo aquela montagem, né? Aquela empilhagem. Mas eu acho que é muito fardo pra gente fazer aquilo, velho. Acho que a gente deveria tacar num cantinho, tá ligado? Aham. Um estrobe. Deixa eu ver se eu acho um cantinho que não estrobe. Aqui, rapaziada. Perto daquela casa. Ela não vai estrovar não. Opa, aí, tá batendo. O faninho, deixa o negócio aí, homem. O quê? É, eu vi o faninho. Oxe, mas o faninho não vai terminar de fazer fardo, não? Ah, ficou uma carreira. Nossa, eu nem vi. Eu tava prestando tanta atenção no style. Ficou uma carreira. Outro campo lá do outro lado ali. Ah, tá. Tudo aquilo lá é pra fazer, hominho. Não sabia, não, rapaz. Tá, eu tô de bordo aí, tá, galera? Eu vou lá vender o resto lá. Beleza, eu tava evitando a fadiga, velho. Desculpa. Eu tava aguardando, velho. Cês sabem que, ó, já é sábado. Eu queria falar um dia um pouco, velho. Oxe, eu achei que descarrega isso. Que legal, velho. É, velho. Vambora, galera. Arruma o... Tomem água. O trenzão lá de novo. Pra gente pular e depois vender. De novo. Ah. Mano, olha ali, velho. O quê? O quê? Ah. Olha aqui o jeito que ele faz com os fardos. Olha aqui, olha aqui, correndo, olha aqui, correndo. O que ele faz os fardos? Aonde? Ele junta os fardos tudo, mano. Em um só, velho. No onde que cês tá que eu não tô achando cês? Agora eu já tô lá na casa do caramba. Tá bem, pra trás aqui, homens. Hoje eu tô super gabota. Eu vou tentar mamar aqui. Eu vou tentar mamar aqui. Pera aí do trator. Ah, tá pra outro lado. Pera aí do trator e saiu. Ah, tá. Olha aqui, mano, o que que ele fez. Que jeito que ele descarrega. Ele juntou os fardos, mano. E amarrou, olha lá, ó. Amarrou? Tá amarrado o fardos. Não, é mesmo. Tô juntinho, velho. Será que não é pra cair? Porque antigamente no farm 19 caía demais isso aí, né? Caía. Não, mas não dá pra você pegar separado. Ou dá? Ah, abrir o fardo. Mano, que da hora, velho. Ah, você pode abrir ele. Tem como abrir o fardo. Que louco, velho. Oi, isso aí é novidade pra mim. Não soube o que eu vou fazer, velho. Dá pra jogar assim lá perto do... Dentro do seleno, tá ligado? Dá uma empurradinha que tá na pior depois pra ir pra dentro. Que chique, velho. Legal mesmo, cara. Gostei. Primeira vez que eu trabalho com ele, a galera vai falar. Mas você não sabia? Eu não acho, galera. Eu não sei. Não comprei tudo aí. Tudo bem. Não, tipo assim, Stélia. Foi até bom você comentar isso aí. Porque tem uma galera que tá falando assim. Ah, compra tal coisa. Ah, compra isso. Compra aquilo. Você não sabia daquilo. Galera, a gente tá fazendo a série simplesmente pra gente descobrir o jogo. A gente não quer pegar aí. Ah, vamos descobrir tudo que tem no jogo pra perder a graça do jogo, tá ligado? É. Também, né? Não tá colocando dinheiro, né? Seja Guará, né? Tá indo pro dinheiro real, tá ligado? Na raça. A graça é Farm Simulator, né? A graça do jogo. Graça? A graça é minha tia. Não, graça é o nome do jogo. Farm Simulator. Nossa, eu mandei o bem água no meu teclado, velho. Pelo amor de Deus. Ele é a prova d'água? Ele é. Esperamos que seja, né? Porque uma vez eu tinha um que eu taquei café em cima e perdi. Teve que ir tacar fora. Não, mas que era uns pingos só. Não tem nada, não. Só que era uns pingos. Porque a água que eu peguei era gelada. A garrafa tava úmida. Ah, tá. Aí caiu em cima ali. Mas ele tem uma... Ele tem uma cor de proteção. Ah, ele tem uma proteçãozinha, né? É. Essa água tava moiada. Acabei de... Acabei de chamar o trem. É. A gente tá engraxadinho hoje, né, rapaziada? Hoje eu tô. Mortei as minhas origens. Ai, que gato. Cadê o trem? Ô, trem. Cadê o C-Trem? Trem? Cara, o trem pode ser qualquer coisa, tá ligado? Ultimamente, então, né? É. Não tamo falando do modo mineiro. Tamo falando do trem, literalmente. Realmente? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. O cara só fica andando de trem, mano. Viajando, mano. Ô, velho. Sacanagem, velho. Eu tô esperando ele aqui, ó. Tem que vender o grão, caramba. Tem que vender o grão. Ué, eu acho que bugou o trem, viu? Porque é o trem e não tá mostrando quantos caem nele, tá? Será que não é dia de folga hoje? Não tem gosto, né? Tem lá, mano. Eu acho que não deve ter dia de folga, não. Mano, vocês querem ver como é que descarrega o negócio aqui? Agora foi, tá bugado. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. Deixa eu dar um... Olha aqui, eu tô vendo um celeiro aqui. Pera aí, deixa eu só chegar com o trator aqui, então... Ah, vai, você já tá perto. Aí depois a gente meio que empurra ali dentro, tá ligado? Com o trator com FL. Eu vou colocar bem no cantinho. Caramba, vai ficar grande isso aí, hein? Olha. Vamos ver como é que vai ficar. Multipato D14. Multipack, Fabinho. É. É o pack, não. Esse pack, é o pack aí, ó. Olha lá. Eu falei pato sem querer. Agora a gente vai apertar... E Y, pode descarregar. Eita. Eita, eita. Ela tá descarregando muito ali, viu? Oh, oh, ela tá descarregando muito bem aí, viu? Olha, olha, olha isso, velho. Olha aí, eu não sabia que ele desdobrava, calma. Com guardilations, com guardilations. É, tudo friamente calculados. Agora vamos descarregar, olha que jeito ele vai. Vai, 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 caiu. E agora? Como vou tirar de quem? Agora pega um trator com FL, joga e empurra ele pro cantinho, ó. E Renan, chega perto pra você ver, mano. Vai aparecer pra você abrir, tá ligado, o fardo. Aí você pega de um por um. Verdade, Elan. Vai lá, abre não. Abriu o fardo. Abriu o fardo. Nossa, velho, que da hora, mano. Agora fica tudo bonitinho, velho. E não fica tudo desarrumado. Gostei. Gostei. Agora você pegar o trator com FL e empurrar ele pra dentro. Cadê o trem? Mano, o trem não vem ainda, velho. Não é possível. Que jeito que eu vou dobrar aqui agora? O trem tá chegando. Cadê o trem? Eu já vi que alguém abriu o fardo. Não fui eu. Tem que abrir o fardo. Tem um totó ali, aí desfarramou tudo. Não fui eu. Então, eu vou ter que sair aqui, sabe? Ela. Fabinho, vem aqui enfilhar esse negócio aqui, Fabinho. Eu vou ter que dar uma saída do jeito que ele tá fazendo aqui. Daqui a pouco eu vou voltar. Olha o trem aqui. Ela aguenta tudo jogar aqui o que é jeito lá, mano. Vou ficar mal, hein? Tem que descansar um pouco aqui, velho. Tá dando minhas vistas. Porque meia hora eu volto, tá bom? Foi bem que foi essa cagadinha, foi? Não, não sei. Não sei que foi. É, mas vou te contar, velho. Esse jeito não tem jeito. Não tem jeito. Raposada, eu vou vender aqui. Então, eu vou carregar ali. Você já sabe como é que é o processo aqui, tá? Então, não tem o porquê eu estar mostrando novamente aí. Muito obrigada a todo mundo que tá assistindo aí, deixando o like. Falou, fica com Deus. Fui. Valeu, clã. Hoje eu trabalhei com a nossa mini enfardadeira de fazer fardinhos. Olha só que fofa. Aqui que eu te vi, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Falou. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.